Mais um, gente, vídeo do nosso canal de Manhã Bem Cedo. Pra quem não me conhece, eu sou Solange de Carvalho, professora de Educação Física. E esse vai pro pessoal que está começando. Vamos começar do zero? Mais um vídeo. Olha só. Pra você que tá começando, vamos usar o chão hoje. Porque vai ficar diferente os movimentos que você já vem fazendo na nossa série Comece do Zero. Né? Vamos lá? Primeiro exercício. Se tiver difícil sentar com a perna flexionada, você vai fazer isso aqui só. Ó, até onde der. E a outra aqui. Tá? Aqui. Você vai segurar essa perna e vai puxar, tentando cruzar o que der pra alongar a sapatezinha do seu corpo. Você tá começando. Então, ó, o que der. Você puxa essa perna. A intenção é fazer isso. Ó. Tá? Se você não conseguir, você vai parar aonde você consegue. E vai ficar na seguinte posição. Sem soltar as suas costas. Costa reta. Tá? Eu nem vou cruzar, porque eu penso que quem tá começando não consegue mesmo colocar aqui. Eu já tive várias alunas, eu já tive essa experiência. Então, gente, é aqui, ó. Segurou. E ficou. Você pode ficar aí um minuto até você cansar. Você só tá sentado. Sentada, mas nada. Até você cansar. Eu acho que um minuto é suficiente pra você ficar nessa posição, com as costas retas, fazendo força, com o ombro pra trás. Mas você já tá fazendo exercício. Pode ter certeza disso. Tá? Voltou. Respira. Trocou. Você tá sentada. Flexiona a outra perna. Passa essa aqui. E empurra o seu tronco pra frente. Segura. Vou ficar de perfil, ó. Segura. Tá? Tenta empurrar as costas pra frente. E não ficar assim. Aí, homem, geralmente, não consegue. Então, fica fazendo aquela força. E solta aqui. Vai o que você conseguir. Tá? Abra mais. Empurra. O que você conseguir. O importante é a força que você tá fazendo. Tá? Sentou lá. E ficou. Fica por algum tempo. Tem gente que vai conseguir ficar um minuto. Tem gente que vai conseguir ficar só 30 segundos. Porque essa posição vai dar um desconforto pra quem não tem o alongamento necessário pra ficar nessa posição. Né? Tem gente que vai fazer com maior facilidade. Vai falar, nossa, tranquilo. Ótimo. Mas tem gente que só de ficar nessa posição, já vai sentir bastante. Tá bom? Muito bem. Deu. Sentou. Sentou com a mão lá, a perna flexionada. Porque tem gente que se eu pedir pra flexionar, não vai conseguir empurrar o tronco pra frente. Isso é normal. É falta de alongamento. Tá? Então, pra você sentar sem ficar com as costas lá, flexiona a sua perna que as suas costas vai. Tá? Senta com o bumbum lá. Isso. O que você vai fazer? Vai segurar esse pé e vai voltar. Vai segurar o outro e vai voltar. Repete. Vai até lá. E voltou. Ah, nem isso eu consigo. Não? Então, vai até onde der. Tá bom? E voltou. De novo. Repete. Vai até lá. Voltou. Segura. O outro. E voltou. Agora, tenta ir e pegar os dois. Isso. Ah, consegui fácil. Se você conseguiu fácil, tenta ir um pouco mais pra frente. estendendo a sua perna. Se você não consegue, fica onde você tá e só segura o seu pé. Porque você já tá fazendo exercício de alongamento que você deve tá precisando muito. Se conseguiu, escorrega o calcanhar. Senão, fica onde você tá. Ah, tô com dor nas costas só. Ah, na lua apareceu. Se as suas costas tá doendo. É porque você não faz esse movimento. Nunca. Então, alguma coisa você vai sentir. Tá? Outra coisa. Sentou aqui, ó. Eu queria... O futuro, que eu quero que você faça isso. Mas hoje, começando do zero, você não vai conseguir. Então, você vai sentar lá. Ó. Isso. Capela dobrada e afastada o joelho. Isso. E vai tentar ficar aqui, em vez de ficar lá. Tá? Só tentar ficar aqui. Se não conseguir, dobra mais. Empurra o seu tronco pra frente. Tá? Ficou aí? Conseguiu? Segura, segura. E mexe a cabeça. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Vai soltando. Pra cá. É isso que você está precisando. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Agora você vira. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Isso. Mais um pouco. Mais um pouco. E deu. E deu. Agora. Sentou do jeito que você conseguir. Estende o seu braço direito. Lé. Cinto. Voltou. Mudou o lado, ó. Tá aqui. Estende o braço esquerdo. Quando você estender, você vai esticar o seu corpo pra cima. Volta. Repete o movimento. Lence. Você está começando do zero. Você está iniciando algum movimento que o seu corpo tanto precisa. Então, é devagar. Volta lá. Estou imaginando que você não consegue nem se mexer muito. Sentada. Né. Então, você vai fazer só isso aqui, ó. Tá bom? Beleza. Último exercício. Você está aqui, ó. Põe lá atrás. Capela dobrada. Tá? Evita ficar assim, ó. Tenta empurrar seu peito pra frente. Isso. Fica um pouco aí. E relaxa. Respira. Porque você vai cansar só de ficar nessa posição. Tá? Então, relaxa. Respira. De novo. Empurra seu tórax lá pra frente. Relaxa. E uma última vez. Empurra. Relaxou. Agora, você vai apoiar o cotovelo lá atrás. Vai ser difícil no começo. Não é uma posição confortável pra você que nunca fez isso. Vai fazer isso, ó. Estende uma perna. Estende a outra. E agora, estende as duas. E volta. Abdominal. Você está começando. Você está começando. Contra o abdômen. Tenta pôr sua barriga pra dentro. Estende uma perna. Estende a outra. E agora, estende a outra. E agora, as duas. Rápido. Você vai sentir sua barriga. Você está começando. Empurra a barriga pra baixo. Pro chão. Tá? Vai lá. Vai lá. Vai lá. E agora, as duas. Opa! Não é que deu? Vamos lá. Vai lá. Vai lá. As duas. Voltou. Por quê? Porque você vai começar a sentir dor no pescoço. Que também é natural. Pela posição que você está. E que você nunca ficou. Então, até aqui. Você vai começar a fortalecer. Você vai começar a sentir força de sustentação. Do seu próprio corpo. Tá? É isso que é começar do zero. É você começar a se movimentar. E evoluir gradativamente. Pra você chegar onde você quer. Tá bom? Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Dê um like aqui pra mim. E um beijo pra você.